O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, reuniu-se esta quarta-feira em Bruxelas com o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, e o chefe do exército paquistanês, Ashfak Kayani. Um encontro patrocinado pelos Estados Unidos numa tentativa de aproximar os dois países vizinhos, com vista à retirada de uma grande parte das tropas internacionais do Afeganistão. John Kerry disse aos jornalistas, estamos muito satisfeitos por estar aqui para continuarmos as conversas trilaterais sobre questões de segurança e outras relacionadas com as relações entre os dois países da região, assim como com o calendário daqui até 2014. A retirada das forças internacionais está prevista até ao final do próximo ano, mas as relações entre o Afeganistão e o Paquistão, que partilham 2.400 quilómetros de fronteira, são preocupantes. Onze anos de presença militar estrangeira não foram suficientes para acabar com a rebelião talibã. Kabul e Islamabad acusam-se mutuamente de responsabilidades na violência provocada pelos rebeldes na região.